Tô aqui já com a minha amiga Ed Camila, desde cedinho a gente já tá aqui conversando, até por trás das câmeras, eu sempre fico conversando com os especialistas que vêm aqui, né, porque a gente acaba fazendo uma consulta, viu, Ed Camila? E o pessoal de casa ama, e eu amo também a participação de vocês, então vocês já aproveitam, manda mensagem pro nosso Instagram, arroba pgmbomodemais, e também pelo 322950000. A ansiedade e suas manifestações em crianças, né, e muitas outras coisas aí que estão abordando por conta do filme que acabou de chegar nas telinhas, né, encarada muitas vezes como uma reação normal ao estresse, medo ou preocupação, a ansiedade pode ser uma condição impactante que afeta significativamente a vida e o funcionamento diário de todas as pessoas, independente da idade. E com a estreia do filme aí, Divertidamente 2, né, onde uma das novas emoções que surgem na personagem Riley é a ansiedade. Menino, aí foi aquele boom, né? E o debate também acerca desse transtorno aumentou muito nos últimos dias, por isso que hoje eu convidei a Ed Camila pra gente conversar sobre, não só sobre a ansiedade em si, os transtornos que a ansiedade pode trazer, mas também as emoções que podem estar fazendo com que a ansiedade possa chegar na nossa vida, porque tudo isso tá muito interligado, né, Ed Camila? Bom dia mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda ao nosso Bom Demais. Bom dia, Estefânia, bom dia a todos, muito bom estar aqui com você. Vamos falar dessa questão da ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. Muitas vezes eu escuto, ah, eu não quero sentir, Ed Camila, eu não queria sentir ansiedade, eu não queria sentir, eu não sei lidar com a ansiedade. E eu sempre falo, a ansiedade, ela é natural do ser humano. Você vai sentir... Não é escolha. Não é uma escolha, você tem ansiedade. A ansiedade, ela faz parte de você, assim como o medo, como a tristeza, como a alegria. E o filme, ele traz uma psicoeducação para a sociedade. O que é psicoeducação? Como assim? Ele traz um conhecimento para você sobre a ansiedade. Como ele já fala das emoções, ele trouxe a ansiedade. E é muito, eu achei muito bem-vindo, porque realmente é algo que a gente precisa conhecer. Eu sempre falo que precisamos, para você aprender a lidar, primeiro você precisa conhecer. Porque tudo aquilo que é desconhecido, você não vai saber lidar, você vai ficar perdida, você vai ficar, mas o que eu faço quando eu sinto isso? Como é que eu consigo lidar? Primeiro passo é você aprender sobre ela. Então, o filme, ela traz essa ideia da ansiedade, mostra a ansiedade no comando, tentando ter o controle de tudo. E a questão da ansiedade, como eu sempre falo, é o excesso. Ansiedade você vai sentir, vai, quando você se prepara para uma prova, você vai sentir a ansiedade. E a ansiedade, Estefânia, ela te ajuda, porque ela vai te preparar para uma futura situação. A grande questão é o excesso. O excesso. O que traz um prejuízo, na maioria das vezes, para o ser humano, é o excesso. Mas ela vai aparecer em diversas situações. No filme, ela aparece na adolescência, na puberdade. Mas é independente da idade, né? Sim. Na infância, na criança, a gente vê outras emoções. A raiva, o medo, a tristeza. Quando aquela criança, ela vai entrando na adolescência, pode aparecer a ansiedade. A ansiedade, ela aparece na infância? Aparece. Às vezes, de uma forma muito leve. E aí, o filme, ele traz esse destaque. Entrou, puberdade. As novas emoções. As novas emoções. E aí, a ansiedade, ela tem um destaque muito forte. Eu acredito que porque ela faz parte da maioria das pessoas. E ela entra aí nesse processo de excesso. Ó, gente, você pode participar, mandando mensagem. Quero mandar um super abraço aí para o meu querido Portela, lá da Hidro, né? É que a gente faz lá no IAT todos os dias. Um beijo, Portela. Ele estava dizendo, Stefani, eu estava ansioso que você voltasse. Portela, um abraço para você, meu querido. E para a gente continuar com a nossa conversa, a gente foi às ruas. Isso. Será que as pessoas sentem, sabem, tem ansiedade, Ed Camila? Acredito que sim. Vamos ver. Solta aí. O novo filme, Divertidamente 2, lançado semana passada, a ansiedade é introduzida como uma nova emoção. Refletindo o tumulto emocional típico da adolescência. Esse sentimento que pode causar diversos sintomas físicos. Como dor de cabeça, aperto no peito, suor, dentre outros sintomas. E eu, Delane e Letícia, estou aqui nas ruas de Teresina para conversar com as pessoas e esclarecer dúvidas sobre a ansiedade. Vem. Oiê. Oiê. E me conta, deixa eu contar primeiro uma curiosidade. No 2, uma nova emoção tem chamado muita atenção e repercutido, que é a ansiedade. Esse novo sentimento, essa nova emoção que vem no Divertidamente 2. E eu queria saber de vocês. Vocês conhecem alguém que enfrenta a ansiedade, que já sofreu de ansiedade? Pode ser com você primeiro. Conheço algumas pessoas já, que já sofreram com isso. É muito difícil, difícil lidar com isso. E você? Ah, já também. Quando eu dava aula, eu tinha alunos que ele sofreu de ansiedade. Tinha uma aluna que ela tinha crise, era bem pesado mesmo. Eu tenho um amigo meu que ele é ansioso, né? Ansioso, ele é tipo, tudo o que ele vai fazer, ele acha que não vai dar certo. Ou seja, o que causa isso é a ansiedade. Eu acredito que eu tenho ansiedade, mas o que eu costumo fazer? Eu procuro, por exemplo, eu coloco uma música, que passe uma mensagem boa, assisto um filme de comédia, faz alguma coisa para aquilo que está na sua mente sair. Para você deixar de pensar naquilo, para você ficar mais leve. Sofro com isso. Como você lida com ela? O primeiro remédio da gente é Deus, né? Eu busco muito a Deus, para mim não me adaptar a remédio, mas já fui muito dependente de remédio, graças a Deus sair. O que você costuma fazer para aliviar a ansiedade em diferentes momentos da sua vida? Ah, minha academia. Academia, musculação, a saúde? Sim, sim, minha academia é o principal. Então você vê a atividade física como um alívio emocional? Sim, sim, sim. Culpa a mente da gente e eu acho melhor. Como é lidar com a ansiedade nos dias de hoje? É bem tenso, né? Mas é bom quando a gente tem uma rede de apoio para auxiliar e para nos ajudar. Sempre tem uma rede de apoio, amigos por perto. Porque as emoções têm os amigos se auxiliando, se ajudando. A gente fica com o coração acelerado e aí fica com falta de ar. Mas aí, para passar, eu só respirei bastante e tentei lembrar das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E aí passou. Eu queria dizer que é só uma fase, né? Porque você pode se cuidar também e procurar ajuda, né? Porque tem vários locais que ajudam as pessoas, né? Que passam por isso diariamente. E eu queria dizer também que tem Deus porque, primeiramente, você tem que acreditar em Deus. Acreditar que tudo é possível e que você vai melhorar. Ó, a gente sempre conversa aqui, né, gente? Quando tá passando. Muito bom aí a gente ver, de fato, as pessoas, né? Vida real aí, viu, gente? Uns ligam a ansiedade... Ligam não. Relacionam a ansiedade a uma prática de atividade física, religião, né? É o que não deixa de ser verdade. Mas é ser, estar... Como é que é isso, Ed Camilo? Como que a gente traz a questão ansiedade pra nossa vida? Pontua, né? Coloca ela. Sim. Em algumas situações, você vai estar ansioso. Em alguma... Quando você tá... Aquele aluno que ele tá se preparando aí pra fazer uma prova que é muito importante, que é decisiva na vida dele. Aquela pessoa que ela tá... Ela tá ali se preparando pra uma entrevista de emprego. Você pode se sentir ansioso. Como é essa ansiedade? Você pode sentir um nervosismo, aquela mãozinha gelada, o coração palpitando, alguns sintomas. O que acontece? Você vai sentir um nervosismo, a ansiedade, e você vai. Quando é que a ansiedade começa a deixar de ser saudável? Isso aí é algo normal, né? Do nosso organismo. Não quer dizer que você seja... Que tenha essa patologia. Sim. Aí a diferença. Essa ansiedade é a ansiedade que faz parte do seu momento. No momento. Quando é que ela se torna uma patologia? Quando ela começa a trazer prejuízos pra sua vida? Quando você começa a deixar de fazer coisas que antes você fazia, por não saber lidar com aquela situação. Você vai, mas você vai com medo, você não fala. No filme, uma coisa que é muito interessante, Stefania, e que a gente pode incentivar as pessoas a assistir, porque você vai se identificar, e você vai ver ali como é que a ansiedade funciona. A ansiedade em excesso, ela traz comparação, ela traz a questão de uma busca pelo controle, e o que vai acontecer? Você vai se cobrar de uma forma excessiva. Cobrança excessiva, né? A gente tem aqui nossa espectadora falando, bom dia, Stefania. No meu caso, a ansiedade é a hipocondria. Ela disse que é hipocondríaca. Vivo dias terríveis. Isso aconteceu por conta do que o meu pai adoeceu de câncer. Tudo o que eu sinto, eu já entro em pânico. Acho que é algo ruim. Vivo me apalpando. É terrível. O que eu posso fazer? No caso dessa pessoa, é interessante fazer terapia. O que acontece? Existe uma situação específica que mexeu com as emoções dela. É o que eu recebo muito, Stefania. Em várias situações, você não tem, você não passa, você nunca sentiu exatamente uma crise de ansiedade, aquela ansiedade desregulada, e aparece uma situação específica na sua vida, às vezes um momento de doença, um momento muito preocupante. E aquela situação específica, ela te traz, ela te ajuda a desregular a ansiedade. Traz muitas preocupações, excesso de busca realmente. Aí aparece a insônia. É muito comum, quando você está muito preocupado, às vezes vai surgir a insônia. Quando tem os gatilhos, né? Vai aparecer os gatilhos, são preocupações, e você não sabe lidar. Na terapia, a gente aprende a lidar justamente com essas questões. Em muitos casos, as pessoas, elas fazem uso de medicação, às vezes passada pelo psiquiatra, em alguns, por conta própria, que é mais perigoso, e faz apenas uso da medicação. Então, eu escuto, ai, Camila, eu estou fazendo uso de medicação há cinco anos, e a medicação, ela não está dando conta. Eu continuo sentindo muita crise de ansiedade. Por que que isso acontece, Ed Camila? Porque você está indo só para o lado da medicação. Você não está tratando. Como é o tratamento? Terapia, medicação. A medicação, ela é um paliativo. Ela vai te trazer uma calma, uma tranquilidade, vai passar ali os sintomas. mas você não aprende a lidar com a sua ansiedade desregulada. Essa é a questão. Por isso que o filme veio com essas novas emoções para incentivar, de uma certa forma, os nossos jovens e adolescentes a saber lidar com as novas emoções. Sim. No final do filme, o que que acontece? Ela, durante o jogo, depois que a crise passa, ela vai jogar e ela se sente bem novamente. A questão do momento de crise, tem começo, meio e fim. Ela vai, ela chega e ela vai embora. Só que quem está passando por algum tipo de crise, como a crise de ansiedade, você tem uma sensação como se ela fosse durar. Ah, Mara, a gente vai morrer. Ou... a falta de IA, o coração... Stephanie, por que tu está falando isso? Eu achei que porque eu tenho também. Tipo isso, né, gente? Sim. Vida real, tenho, sim. Já passei por tratamentos, já passei por tratamentos medicamentosos. Hoje, já não tomo mais medicação, mas, vez ou outra, eu tenho crises de ansiedade. E isso é normal? As crises de ansiedade, é o... Naquele momento, ela aparece por conta de alguns gatilhos. Tem alguma coisa, não existe aquela... Às vezes, eu escuto a fala, ah, mas surgiu do nada. Não surgiu do nada. Ela vai pontuando. O corpo, o seu corpo e a sua mente, ele está sempre tentando te mostrar quando algo não vai bem. Entendi. Só que, muitas vezes, a gente acaba não olhando. E deixando, né? E acaba deixando. E é o que eu sempre falo, quando você vai deixando, vai gerando um acúmulo. É a mesma coisa que acontece no filme. Acontece a ansiedade, ela tira todas as emoções, ela fica ali no controle. E se torna protagonista. A gente tem um pedaço, né? Vamos ver. Para você que está aí nos acompanhando, que ainda não assistiu o filme Divertidamente 2, né? Por que a gente está falando? Porque a gente está falando de emoções e de novas emoções que surgem dentro da adolescência, pré-adolescência e que causam toda essa confusão dentro da pessoa. Solta aí a primeira ou três, que a Marina separou para a gente. Beleza, Marina! Beleza! Licença! Alegria! Ajuda aqui! A gente vai conseguir! Não dá bem jeito! Minha cidade! Ansiedade! Ansiedade, para! Não é você que escolhe quem a Riley é! Ansiedade? Tipo, a pessoa fica sem ouvir nada, a pessoa fica sem ver nada. Esse daí é o furacão da ansiedade, né, Ed Camila? Isso, isso. Aí é a ansiedade no controle. Nesse momento, ela perdeu o controle. Ela buscou, ela trouxe tantas cobranças, tantas questões que ela perde o controle naquele exato momento. E aí a pessoa está passando por uma crise. Entra outra emoção tentando. Gente, estou arrepiada! Só que, puxando, vamos puxar para a vida real, né? Porque o filme, ele mostra, mas não mostra assim. Do lado da vida real, quando você começa a aprender a lidar com a sua ansiedade, você vai lidando com essas situações. E olha o furacão diminuindo, né? Isso. E isso é o que leva a ter o transtorno de ansiedade, que pode levar a síndrome de pânico e outras coisas, Ed Camila? Pode, em algumas situações, a gente não pode generalizar. Em algumas situações, as pessoas, elas começam em um determinado momento com crise, ansiedade desregulada, e ela pode, sim, ter o transtorno. Nossa, gente! Em algumas situações, é apenas a sua ansiedade que está desregulada. E é isso, justamente, que você busca compreender e entender dentro de um processo de terapia. Ai, gente! Eu tenho ou não tenho, você vai entendendo melhor. Ó, respira! Ó, pergunta de telespectadora. Ela estava dizendo que começou a sentir tonturas, e nunca procurou, já foi em todos os médicos, fez todos os exames e não deu nada nos exames, né? E começou a tomar uma medicação, mas melhorou um pouco, mas sempre sentiu essa tontura. E aí, Ed Camila? E uma coisa interessante que ela falou é que a tontura vem muito próximo da crise de ansiedade, quando ela está com ansiedade desregulada. É muito importante, Stefânia, a gente chamar atenção para essas questões. Quando você vai em vários profissionais, faz vários exames, e no lado físico não tem nada, não mostra nada, possivelmente, pode ter algo voltado para o lado emocional. Principalmente quando ela vem muito próximo da crise de ansiedade. Como eu costumo falar, o nosso corpo e a nossa mente, ela está a todo momento, eles estão a todo momento mandando mensagens. A gente percebe quando algo não está bem. Então, se você vai em todos os profissionais, faz vários exames, e do lado físico, não mostra o lado emocional, pode ter algo aí que está afetando, e isso vai desenvolver alguns sintomas. Porque ela até colocou na pergunta, se tontura poderia fazer parte de uma crise de ansiedade. E eu costumo falar que os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm o excesso do choro. Aquelas pessoas, quando você fala assim, Tristeza. Eu passei a noite chorando. É algo que já vem muito em excesso. E o choro é a maneira de a gente colocar para fora algo que está mexendo, que está acumulando. Então, é muito importante que você se observe. É importante que você comece a se observar. Tem algo que vem muito em excesso? E quando vem, eu não consigo lidar? Eu gosto muito de trazer a questão do dentista. Quando o seu dente dói, aquela dor faz você procurar um dentista. Aquela dor, às vezes, é profunda. Gera um incômodo. Você procura um profissional. No lado das emoções, é da mesma forma. A ansiedade, ela não é o vilão da história. Às vezes, o vilão entra quando eu não sei lidar com ela. Ela vem em excesso. Eu não sei lidar. E acaba trazendo muitas consequências para a minha vida. Então, quanto mais você vai acumulando, mais profundo vai ficando. Na terapia, você vai para falar, para entender, para aprender a lidar. Ela trouxe uma questão interessante que foi Ah, mas a psicóloga não vai... Como foi a pergunta? Resolver os problemas. A psicóloga não vai resolver meus problemas. Não, mas a psicóloga não está lá para resolver os seus problemas. A psicóloga está ali, a terapia está ali para te ajudar a lidar com a situação. Entendi. Então, assim, é o momento para lidar realmente com a situação. Nossa, Escamila, só temos um minuto, viu, gente? Vocês viram aí, né? A gente vai compartilhar dessas informações mais lá no nosso Instagram. Eu já te convido que você que não segue, já segue o nosso Instagram também. Escamila, essa conversa é uma conversa assim que dura dias, né? E aí